Aqui errado pra trás, Lianco perdeu, Wesley deu morte em mérito dele, invadiu Wesley! E o Lianco, que é um destro jogando pelo lado... Matemáticas de título no Brasileirão, tá aí a... Davi Luiz, pé direito autorizado, bateu, Everson, a sobra... De temporada, pegou! E dentro do gol, se lamenta, Gabigol, o goleiro do Atlético brilha de novo! Transcrição e Legendas Pedro Negri